Obrigado se você... Acho que dá tempo pra fazer isso aqui ainda hoje Antes da enigmata apareceu esse lugar é bem importante Usar umas condenadas por ganância aqui É o liderando latão ferro e afins eternamente Todos os demônios menores com desejos de grandeza Lutar mais contra os outros por espaço Ok Tá, o que eu vou usar aqui? Não Esse que eu estou usando é muito bom até Aqui falta uma arma pra pegar só Bom, eu vou de pistola de novo porque eu não gostei tanto de saber esse aqui Eu acho que devia deixar todas elas livres Ainda mais estilo Doom, ia ser mais legal, mas enfim E vamos lá Se fosse a doze de cor a gente resolvia tudo, minha vida Sobre-se a doze de cor a gente resolvia tudo, minha vida Amorizou as nosas como fizemos, mas O juiz não estava pronto para nos levarmos a seriosamente ainda O que eu acho que é suficiente Se você é o governador do infernal E não acostumado a tomar o grande L Não Ela estava planejando ir atrás E ir atrás muito Agora, o ritual de espéras Era suposto que se abençasse o espírito em perpetuidade Não Não! Sim, deixa eu te dizer, isso não foi o final que a hell esperava. E depois disso, profecia ou não profecia, nós tivemos a atenção da prefeitura. Top. Eu vou sonhar com esse bicho que teleporta hoje, velho. E como conhecendo esse tipo de jogo, havia uma modificação deles, certeza, pior do que essa aí, que já é chato. Devastation. Ritual de Spears não funcionou, então voltou para o antigo desenho para o juiz. Tô lift. Tô lift até domingo, né? Não vou fazer live. Tô. 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 As armas não cantam, o jogo é ritmado. O Aerofan estava trabalhando um pouco mais escuro. Ae, o Aerofan! Isso, bem. Pô, foi pão. Vamos lá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tchau. Eu acho que é. Tchau. 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 O que é isso? Ah, esse bicho que eles estavam cortando a barriga. Eu vou fazer o pactão. Eita. 1. 2. 3. 5. O que é isso? 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 vezes eu lutava uns contra os outros por espaço. Eu vou para o machadinho que eu gostei bastante deles. Agora possui duas armas, que bacana. Aumentar o dano seria interessante. Acho que eu vou com isso aqui do último suspiro, para ver se o dano fica bom. Tá, vamos lá. Essa devastação. Ritual de Spears não funcionou, então voltou ao antigo desenho para o juiz. Aquele metalzinho de leia é para dormir tranquilo. Vamos lá. Ritual de Spears não funcionou. 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 Vamos lá. 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 Ah, eu tinha essa pequena criatura aqui, né? Ah, eu tinha essa pequena criatura aqui, né? Ah, eu tinha essa pequena criatura aqui. 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 Ah, eu tinha essa pequena criatura. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Seqüência mortal aumenta o dano que a sua corrida causa, os benefícios ativados com a sua sequência de acerto chegam a 22. Nunca vai chegar. Esse foi horrível. Ah, até que não foi tanto não. Esperava mais. Glácea era um castro perfeccionista. É mais orgulhoso daquele monte de sete mortos. Se eles entraram por ele, era uma honra, né? Ah, que 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 tá fazendo isso aqui, né? Oh, esse cara, Glácea Laboulas. Head executioner of a particular hell I won't name. Glácea's realm was created when his bloody past caught up with him. A única forma de escapar o seu tormento é ser um melhor executioner, então... Perfeccione seu balé de murder. Porque isso é o que vai precisar de sair por cima. Aqui. O que é isso em um olhoforto, eu não adoro. Eles te parecem que não iria tão Faculty bem, que já parecem bom e eu estação. acho que tem que abrir o jogo o som bugou fodaamente vou falar com aquilo de hoje o som 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 o o que o o o o o o o o O que é isso? É só pegar o número de tiros até ficar disponível para executar. Foi obter nota perfeita, aumenta em 10%. Próximo. Acabe com os outros perseguidores, enquanto o Bimé rouba suas armas, 1 por 1. Esse demônio específico do Bimé era obcecado e obter os mais fortes. Pensa que foi, mas os perseguidores não. Ok. Coro Infernal é uma melhor arma, muito de hoje. Se tem uma arma que grita Inferno no nome, é essa de arremessar a faquinha e voltar. Eu tava gostei dele. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Acabou os bônus tudo. Vou ter que deixar um preço final. Nossa, é muito bicho forte esse aqui. Pariu, meu. É um Doom ritmado esse aqui, velho. É até um pouco mais difícil que o Doom, porque você tem que ficar atento na música. E é difícil quando você tá curtindo a música e atentando os demônios, esquivando... Complicado, velho. Complicado, velho. E aí... 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 E aí E aí O segredo era guardar o poderzinho para o final ali E a base realmente era muito melhor de usar Porque prende todo mundo no lugar Os bichos não teleportam, maravilhoso Tá, as trufas de sequência de acerto São obtidas na cadência máxima Saco Agora vamos para a próxima então Deixa eu dar tempo de fazer mais um mapa, se eu der sorte E aí 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 E aí